Música Aqui é só bambu meu filho Só o bambuzal Só o bambuzal aqui ó É O paraíba boa merdão O paraíba boa merdão A estrada de barro gente O Agradecido a Deus meu povo pelo livramento que Deus tem nos dado Chama O Senhor Eita coisa boa Olha paraíba que coisa linda Só a natureza pessoal Só a natureza gente Só a natureza a sensação é incrível Sensação maravilhosa A gente se sente mais próximo de Deus né Fernandes E sem falar a leveza do lugar né O pé do cará de plantação A plantação de Inhame Santo Meca O famoso cará É É É É É Bem tradicional na Paraíba né É É É É É É É É Os pés de manga bonitos florando aqui ó Olha só Olha os pés de manga Alexandre como está ali Está Carregado né Está tudo florido Eita Eita Rapaz O doleiro já estava dentro do buraco né Saí do lado e caí do outro 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 Mais aqui em plantação Entende aqui para lá ainda tem um bocado de plantação Eita É Aqui ó A bebida É Sem falar gente quem vim para cá gente evite explorar a vegetação É porque aqui é proibido por lei né Fernandes É A placa está aqui mas ela está meia Meia bagunçada está bem aqui ó É É É Evita gente de explorar a vegetação nesses locais porque A gente dependemos dela para esse oxigênio tão legal que tem aqui É A sensação aqui né É É a melhor possível É É É É É uma bênção Ó Já está gelado Muito frio E agora que vai ficar melhor ainda que ainda vai pegar um pedaço de mato até passar o túnel É É É É Obrigado.